Olá, hoje é dia 18 de julho de 2020, sábado. De manhã nós fizemos um fang desfiado e na sequência eu ia mostrar um sanduíche que há cerca de 10, 12 anos atrás eu tinha um posto de combustível e tinha uma loja de conveniência bastante grande e esse sanduíche era o carro-chefe das vendas lá dessa lojinha, tanto é que foi uma criação da minha esposa e ela fazia o pão, fazia o recheio e o recheio nós vamos mostrar daqui a pouco porque precisava fazer a base e nós fizemos no vídeo anterior o frango desfiado. Então o frango desfiado eu fiz ali e ia fazer, mas aí surgiu um imprevisto. Tive que fazer um trabalho bastante grande lá na empresa e não deu tempo e agora eu vou pedir para minha esposa fazer porque eu me machuquei, olha aí. Nasceu umas bolhas aqui, olha. Estou impossibilitado de mexer. Vai ter até bom porque é ela que criou, então é muito mais fácil ela fazer. Na verdade eu ia fazer lá na empresa, aí eu que ia ter que mexer com a coisa, mas não deu tempo. Agora estou em casa, então vou pedir para ela fazer. Agora o pão é esse aqui, olha. Esse pão aqui, olha, foi criação dela e na época quando a gente tinha o posto ali o volume ficou tão grande que nós tivemos que terceirizar. Então nós pedimos para uma padaria de um supermercado próximo ali, demos a medida e eles passaram a fazer e já faz mais de 10 anos que nós vendemos o posto, mas eles continuam fazendo esse pãozinho porque tem muita gente que acabou aprendendo a fazer o sanduíche e continua fazendo. Então, teve muitos seguidores fazendo o sanduíche com esse pãozinho que nós vamos mostrar daqui a pouco. Bom, é basicamente isso aí. Vamos lá na cozinha para minha esposa pegar essa carne agora desfiada, fazer o tempero e a gente colocar nesse pãozinho para mostrar para vocês como era esse sanduíche, que era fantástico, uma delícia. Vinha gente de outras cidades para comer esse sanduíche aí, que fazia muito sucesso. Ok? Vamos lá? Vinha gente de outras cidades para comer esse sanduíche. Vinha gente de outras cidades para comer esse sanduíche. Vinha gente de outras cidades para comer esse sanduíche. Vinha gente de outras cidades para comer esse sanduíche. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL